O Botafogo de Ribeirão Preto é mais uma equipe a trocar de treinador na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira, a equipe paulista anunciou a demissão do técnico Paulo Gomes. Além dele, deixaram o clube o auxiliar Alexandre Faganello e João Bagão, analista de desempenho. A decisão foi tomada após reunião entre Toninho Cecílio, executivo de futebol, e Adalberto Batista, presidente do Conselho de Administração da Botafogo S.A. Gomes não esteve no encontro e foi comunicado logo após a definição da diretoria. A paciência da diretoria do Pantera terminou após o empate sem gols com o CRB, penúltimo colocado, na última terça-feira, no estádio Santa Cruz. Na entrevista coletiva após o jogo ele fez forte crítica aos torcedores, que vaiaram a equipe e também o treinador durante praticamente toda a partida. O treinador português foi contratado em novembro do ano passado, mas o trabalho ficou abaixo do esperado. No campeonato paulista, além de não conseguir se classificar para a segunda fase, ainda teve que lutar contra o rebaixamento, se livrando da queda apenas na penúltima rodada. Na Copa do Brasil, o time conseguiu alcançar terceira fase, onde foi eliminado pelo Palmeiras. No momento, o Pantera é o 15º colocado, com 31 pontos, 2 acima do Z4. A passagem de Paulo Gomes pelo Botafogo foi composta por 43 jogos, tendo obtido 12 vitórias, 14 empates e sofrendo 17 derrotas. Seu aproveitamento foi de 38%. Enquanto não encontra um novo técnico, Ivan Izzo, auxiliar da casa, comandará os treinos da equipe, que no sábado enfrenta o Vila Nova, em Goiânia, pela 29ª rodada da Série B. Não foi estipulado um prazo para a chegada do novo técnico. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e considere se inscrever em nosso canal. Até a próxima!